Eu quero convidá-los nesta manhã a estudarmos o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Esse assunto que me deram para falar é um assunto que eu gosto muito, porque eu vivo isso dia a dia. Desde o meu chamado ao ministério, sempre o meu trabalho foi com plantação e revitalização de igrejas. E eu me lembro quando o professor Elias Medeiros era professor de seminário aqui no Norte. Nós tomávamos um ônibus na sexta-feira, íamos para Monteiro, na Paraíba, e íamos para o município, um distrito chamado Camalaú. Não sei se existe ainda. Existe? E ali a gente tentava plantar uma igreja ali. E meu coração sempre foi voltado para isso. Eu tenho apenas três igrejas no meu ministério, Jequié na Bahia, dois anos, oito anos em Olinda, e agora vinte e sete anos lá na igreja Prefeitura de Pinheiros. Mas vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus, nos submeter aqui à autoridade das Escrituras. Diz aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprisse o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem. Tanto os judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que é isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Meus prezados irmãos, nós não podemos falar sobre plantação, revitalização de igrejas, evangelização, sem tratarmos da doutrina do Espírito Santo. E se nós formos fazer um diagnóstico hoje das igrejas que estão estagnadas e das igrejas que estão morrendo, todas elas estão fazendo um ministério, não no poder do Espírito Santo, mas muitas vezes apenas na sabedoria e no conhecimento humano. E aí nós precisamos entender o significado do Pentecostes. Porque o Pentecostes é um fato histórico. Mas até a segunda vinda de Cristo, a igreja trabalha sob o Pentecostes, debaixo do Pentecostes. E uma coisa boa é que o primeiro sermão que foi pregado após o Pentecostes foi por um presbiteriano. Porque Pedro diz lá, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, ele diz aos presbíticos, eu também o quê? Presbíticos. Então, ele não era batista, não era congregacional, não era assembleiano, então ele era prebiteriano. Paulo também era prebiteriano, porque diz, e levantando-se foi o quê? Batizado. Então, ele não foi mergulhado. E quando Paulo plantava igrejas, ele elegia presbíticos em cada igreja. É só para provocar vocês mesmo. Porque há uma ênfase muito grande hoje em ser reformado. Ah, nós somos reformados. A doutrina reformada. O que foi a reforma do século XVI? Simplesmente um retorno às Escrituras. Mas antes do movimento da reforma, houve o quê? O Pentecostes. Então, nós somos pentecostais reformados. Amém? Pentecostal reformado. Eu falei com Augusto de Codemus. Falei, Augusto, você precisa de um batismo de fogo. Porque tem aquela briga entre Martin Lloyd-Jones e John Stott. Irmãos, foi colocado aqui o tema maravilhoso desse consciência cristã. Não por força, nem por mais. Ou seja, nós não faremos a obra de Deus com sucesso, se não for pelo poder do Espírito Santo. Primeiro lugar, eu queria explicar para você a palavra Pentecostes. Por que foi usada essa palavra? Pentecostes era uma das três festas mais importantes do calendário judaico. E o Espírito Santo foi derramado justamente no Pentecostes. Por que no Pentecostes? E você vai ver aqui no texto, nós lemos, era o período em que a cidade de Jerusalém recebia judeus de todas as partes do mundo. E Pentecostes tem a ver justamente com a comunicação do Evangelho a todas as nações. A ênfase exegética do texto não é as línguas. A ênfase aqui é missionária. Porque essas línguas aqui eram idiomas, eram dialetos. E diz o texto que cada um o quê? Ouvia e entendia na sua o quê? Própria língua. Tem nada a ver com esse negócio que tem hoje de línguas. Então o Pentecostes acontece justamente para mostrar que o Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Mas qual é o significado da festa Pentecostes? Você sabe? Pentecostes era a festa o quê? Da? Colheita. E a igreja agora no poder do Espírito Santo vai trabalhar na colheita, na grande colheita. Porque se Deus escolheu, se Cristo redimiu e foi assunto aos céus, o Espírito veio para junto com a igreja fazer o quê? A grande a grande colheita. Vocês estão me entendendo ou não? Pentecostes tem a ver com a obra missionária. Há três significados aqui para nós interpretarmos a descida do Espírito Santo. Primeiro, primeiro, é o cumprimento da promessa. Jesus Cristo disse assim, se eu não for, o Espírito Santo o quê? Não? virá. Veja lá em Atos capítulo 2, por favor. Atos capítulo 2. Pedro vai explicar isso. Ele vai dizer no versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta o quê? Joel. Então, o que está acontecendo aqui não é somente o cumprimento da profecia de Joel, mas João Batista também disse, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, exergeticamente, no texto, que Pedro explica no versículo 30 e 32 em diante, diz assim, a esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. lê comigo, por favor, o versículo 33. O que é que diz? Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. Então, o que está acontecendo aqui é a vinda do Espírito Santo para ficar com a igreja, para que a igreja possa realizar o quê? A grande o quê? Colheita. com o cumprimento da promessa, se estabelece um princípio teológico, que é o segundo significado do Pentecoste. Veja no versículo 38, por favor, lê comigo o versículo 38, o que é que diz? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom. Então, grife aí na sua Bíblia, recebereis o quê? O dom. Então, a partir do Pentecostes, a partir de Pentecostes, qualquer pessoa que for convertida pelo Espírito Santo receberá o quê? O dom. A palavra dom significa a pessoa do Espírito Santo. É só você ver Paulo ensinando isso lá em Efésios 1, 13 e 14. Depois que ouviste o Evangelho da Verdade, forças o quê? Selados. Forças o quê? Penhorados. E Paulo diz, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Então, a partir de Pentecostes, o Espírito Santo regenera e o Espírito Santo passa a habitar o quê? Definitivamente no crente. Como era antigamente, o Espírito Santo vinha e saía, vinha e saía, agora não. Ele veio para ficar. Jesus ensinou isso lá em João 14, 15 e 16. Ele estará em vós e habitará convosco para para sempre. Então, o primeiro significado é o cumprimento da promessa. O segundo significado é o padrão que ele veio para regenerar e habitar o crente e ficar com a igreja até a segunda vinda. Terceiro significado do Pentecoste, versículo 4 do capítulo 2, diz assim, e todos ficaram cheios do... Presta atenção, uma coisa é você ter o dom do Espírito Santo, outra coisa é você ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vamos ler juntos bem forte, o que é que diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. preste atenção, mas recebereis o quê? Poder. O Espírito Santo veio, cumpriu a promessa, o Espírito Santo vai ficar agora no coração de cada crente, o Espírito Santo veio para revestir a igreja crente do poder do Espírito. Porque nós não podemos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Pergunta para você, esses irmãos que estavam aqui reunidos ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles já eram crentes? Hein? Sim. Eles já eram crentes. cumpriu-se a promessa do Pentecoste sobre ele, cumpriu-se. Mas ao cumprir-se a promessa, cumpriu-se também o revestimento que é de poder. Então não tem nada de segunda bênção, é primeira mesmo. Eu e você hoje, nós somos convertidos, regenerados pelo Espírito Santo. temos o Espírito Santo. Nós estamos do Pentecostes, na festa da colheita. Nós temos que colher. A seara é grande, mas os trabalhadores são? O evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o quê? O fim. Mas nós não podemos fazer isso como igreja sem o poder do Espírito Santo. vocês estão entendendo? Isso é explicação prepteiriana. Exergética. Veja o que está lá em Lucas. Antes, Atos 8, é muito interessante, tem três detalhes exergéticos. Primeiro, o poder. Mas receberei o quê? O poder. Há duas palavras no grego para poder. uma é exosia, que significa poder político. Outro é dinamis, que é poder do Espírito. Lembra que Paulo diz em Romanos 1,16 que o evangelho é o poder de Deus. Mas esse evangelho que é o poder de Deus, ele deve ser pregado no poder do do Espírito. A fonte desse poder, qual é a fonte? O Espírito Santo. eu tenho o selo, eu tenho o doreã, eu tenho o dom do Espírito Santo, mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Aliás, é o mandamento de Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho, mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Veja, por favor, Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Partido do versículo 46. Vamos ler juntos? Até o... 49. Vamos lá? 46 a 49. Lucas 24, 46 a 49. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitado entre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de... Vós sois testemunhas dessas coisas. Agora, bem forte, versículo 49. Vamos lá. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Sem esse poder, a igreja não pode fazer a missão com sucesso. Vocês estão entendendo? Por isso que tem igreja aí que está ensinando, ensinando a confissão de fé, ensinando a Bíblia, mas a igreja está desse tamanho, não cresce, não evangeliza. O pastor lá tem uma procuração de Deus para defender a verdade. Só ele sabe a verdade. E ainda fica julgando os outros. Ah, fulano ali, turma, cuidado. Já lá em Pienes, o pessoal diz, a igreja de Pienes está crescendo, deve estar fazendo alguma coisa errada. Porque no nosso meio não pode ter crescimento sadio, não. E quem assiste os cultos lá de Pienes, vê lá o que a gente tem lá. Não dá nem para esconder. Lá nós não temos púlpito preto, não tem jogo de luz, não tem dançarina. Tem dois cabra feio, eu e Hernando, pregando, sem data show, pregando a Bíblia. Então, preste atenção, irmãos. O que está matando a igreja hoje é que os pastores e a liderança estão substituindo a dependência do poder do Espírito Santo pela sua sabedoria o quê? Humana. pastor agora quer fazer mestrado, doutorado. Ah, eu sou mestre em exposição bíblica. Exposição bíblica sem o poder do Espírito Santo mata a igreja. Doutrina sem o Espírito Santo mata a igreja. Está certo? Profetiza aos ossos, mas profetiza também ao Espírito, Ezequiel. Como é que se revitaliza uma igreja pregando a palavra do poder do Espírito Santo? Não basta apenas pregar a verdade. A verdade tem que vir em poder, em demonstração de poder. Quer um exemplo disso? Vamos consultar outro prebiteriano. Primeiro Coríntios, capítulo 2. Primeiro Coríntios, Coríntios, capítulo 2. Partido do versículo primeiro, Paulo diz assim, eu, irmãos, estão me acompanhando aí? Primeiro Coríntios dois, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este o quê? E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Bem forte, versículo 4 e 5. Vamos lá? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em a sabedoria humana e sim no poder de Deus. Então, Jesus Cristo é mais importante do que João Galvino, porque a doença agora foi reformada, foi reformada, foi reformada. Eu sou reformado, todo reformado é bíblico, todo reformado é alguém que ama as escrituras e volta para as escrituras, então eu posso ter um assebreiano reformado, eu posso ter aqui os congregacionais reformados, porque quem ama a Bíblia é reformado. Tem um meio deformado, mas vocês estão entendendo que esse negócio de reformado, pentecostal, são conceitos históricos, porque a essência, a essência, o cerne é a palavra do poder do Espírito Santo. Amém? Como é que revitaliza uma igreja que está morrendo? Pregação da palavra no poder do Espírito Santo. Essa é a primeira estratégia. Veja que Pedro, no capítulo 2, presta atenção aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois de ouvirem aquela confusão, porque deve ter sido todo mundo falando um idioma, não era glossolália, não, era dialetos, porque o estranho é que esses homens eram todos de onde, da Galiléia. E lá Galiléia não tinha curso de inglês, nem de curso de, né, eles falaram das grandezas de Deus. O John Piper disse que eles adoraram mais do que pregaram. Eles devem ter falado dos atributos de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus, da santidade de Deus. E cada um, o que, em, presta atenção, entendia. O nosso Deus não é Deus de confusão, é? Diz o texto sagrado que Pedro, então, explica, veja aí, até o versículo 21, de Atos 2, veja aí, ele explica que o Pentecoste é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. mas aí, ele vai pregar um sermão, versos 22 até o verso 36, Pedro vai pregar um sermão. Qual é o tema do sermão dele? Jesus Cristo. Versículo 22, ele fala sobre a vida de Jesus, versículo 23, ele fala da morte de Jesus, versículo 24 a 32, ele fala da ressurreição de Jesus, versículo 33 a 35, ele fala da exaltação de Cristo, de Jesus, e 36, ele termina com uma frase emblemática falando sobre o Senhor e o de de Cristo. Presta atenção, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo só prega Cristo. Nós fomos chamados para pregar Cristo. Vocês estão entendendo ou não? O Evangelho é a doutrina de Cristo. Jesus Cristo diz, aprendei de mim que sou manso e Jesus é o professor, Jesus é a matéria, Jesus é o currículo, Jesus é onde eu vou chegar, porque o projeto de Deus é nos conformar a imagem o que? De Jesus. E Jesus diz, sem mim nada, o que? podeis fazer. O Espírito glorifica Jesus. Onde tem o Espírito Santo, Jesus é glorificado. Onde a igreja prega, não tem celebridade no poder do Espírito Santo, porque a celebridade é Jesus. Vocês estão entendendo? o que? O que é que um sermão cristocêntrico faz no poder do Espírito Santo? Converte gente. Você pensou uma igreja, o pastor recebe cinco salários mínimos durante o ano todo, tem casa para morar, carro, ajuda, não sei o que, o cabra passa o ano todinho, não converte ninguém. Se eu fosse dono do negócio, eu mandava arriscada para a rua ou não? Eu mandava. Porque se eu sou pastor e eu tenho o poder do Espírito Santo, eu tenho a palavra da verdade, eu tenho o Cristo e eu prego e eu converte e eu entro em crise. Porque, Senhor, se naquela igreja ali que o cara tem a motivação é errada, prega tudo errado, e eu que sou calvinista que prega tudo certo e não converte ninguém, lá o povo está se convertendo, tem alguma coisa errada, tem ou não tem? Então, se nós queremos revitalização de igreja, nós temos primeiro nos submeter ao poder e buscar esse poder do Espírito Santo e pregar Jesus, a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. O que revitaliza uma igreja é uma pregação poderosa. Diz o texto aí que naquele dia, veja, versículo 41, então que os que lhe aceitaram a palavra foram batizados havendo uma creche naquele dia de quase o que? Três mil pessoas. É muito importante você entender, tem muita gente na igreja que diz que números não são importantes. Deus quer o que? Qualidade, não o que? Quantidade. É linda essa frase, principalmente para quem é preguiçoso. Porque se a igreja dele tiver só 50 membros e todos esses 50 membros fosse de qualidade, essa qualidade ia produzir o que? Quantidade, porque o que produz quantidade é qualidade. 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 três mil batizados. Volta para Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículo 15 Atos 1 15 Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembleia de umas cento e vinte pessoas. Cento e vinte. Isso aqui é número padrão de igreja preptoriana. Cento e vinte. Setenta por cento das igrejas preptorianas tem cem membros. Pode fazer um estudo. E o pastor pede pastor auxiliar porque ele está cansado. Sabia disso? Teve pastor que ficou dois anos na pandemia e não fez nada. Quando a igreja abriu, voltou, ele pediu férias. Não dá para matar um desgraçado desse. Atos 2 diz aí quase três mil foram batizados. Quantos vocês batizaram lá na sua igreja esse ano? Quantos você quer batizar esse ano lá na sua igreja? Aqui foi um sermão só. Um sermão só. Ah, Deus é soberano. Deus é soberano. Mas se a gente pedir, ele dá. Ou não dá? Você acha que Deus não quer que a sua igreja cresça? Você acha que é pecado a gente orar para a igreja crescer? Lucas vai colocar isso aqui. Veja lá Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículo 4 diz assim Atos 4 4 o que é que diz? Muitos porém dos que ouviram a palavra aceitaram subindo o número de homens a quase o que? Cinco mil homens só o PH da igreja de Jerusalém tinha cinco mil homens. Veja no capítulo 4 32 o que é que diz aí? 4 32 o que é que diz? Da o que? Multidão dos que creram eu quero só ficar da multidão por que que essa igreja crescia gente? Porque havia pregação poderosa da palavra no poder do do Espírito Santo quando vinham as ameaças veja aí no capítulo 4 versículo 29 agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez o que? A tua? Eles não pregavam cura não pregavam a fé reformada pregavam o que? A palavra que o sinônimo na Bíblia é santa doutrina que o sinônimo na Bíblia é a doutrina dos apóstolos a palavra qual é um dos lemas da reforma protestante somente as escrituras lá na igreja pretende Pinheiros o nosso currículo é a Bíblia o departamento infantil estuda durante todo o período Bíblia eles estudaram todo o antigo testamento livro por livro aprendendo Cristo em cada livro das escrituras vocês estão entendendo? Classe de escola lheumical é Bíblia claro os livros mais fáceis eu dou para Hernandes os mais difíceis eu exponho agora mesmo ele vai expor eclesiastes pensa num livro difícil mas é Bíblia o que faz uma igreja crescer é Bíblia as pessoas que estão vindo de outras denominações neopentecostais para as igrejas históricas elas estão com fome de Bíblia da palavra de Deus mas a palavra de Deus não adianta você gastar doze horas preparando um sermão e orar e orar esse sermão cinco minutos os coreanos eu acho que eles pregam pior do que a gente fui lá assistir sermão de coreano só que eles cozinham o sermão na oração sabe o que é cozinhar eu fui na igreja de um dos pastores que nos convidou lá pra pregar na igreja dele ele no púlpito ele fez um mezanino em cima e sábado ele sobe pra lá passa o sábado orando jejuando no domingo ele desce pro púlpito pra pregar pois pré-arbiteriano no Brasil não faz primeiro porque a mulher não vai deixar o pastor subir no sábado pra ir pra lá pastores coreanos eles vão pros acampamentos de oração na quinta-feira tranca no quarto lá fica orando lendo a bíblia quando desce desce como uma tocha porque a palavra é como um pássaro ela tem que ter oração e ela tem que ter poder e ela vai pra revitalizar uma igreja nós precisamos de pregação poderosa no poder do do Espírito Santo segunda coisa nós precisamos oração oração qual é o culto mais fraco da igreja hoje nem presbito vem se você encontrar um presbito em culto de oração na igreja preteriana deve estar acontecendo alguma coisa ele está doente brigou com a mulher está desempregado os crentes novos não tem referência de oração levanta a IPB hoje nós temos referências de escritores de pregadores de mestres de escritores mas quem são os homens na IPB hoje que são fontes de inspiração o cara dizia eu quero ter uma vida de oração como esse pastor tem para congregar a senhora deve ter porque oração irmãos o que é que é oração oração é declaração de incompetência quando a igreja não ora a igreja diz assim não eu resolvo quando a igreja ora se o senhor não resolver a vaca vai para o brejo senhor oração é dependência e a oração é o meio de graça que Deus nos deu para justamente nós recebermos o que? o poder o poder se você observar o livro de atos tudo é resolvido com o que? com o coração eu queria só pegar um exemplo atos 12 atos capítulo 12 versículo 5 atos 12 5 o que é que diz aí? Pedro pois estava o que? mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja o que? olha que coisa linda uma igreja que ora pela sua liderança se ora pelo pastor no sábado pelo sermão dele no domingo nós temos cultura de orar pelos pastores pelos líderes vocês acham que nós temos quem acha que tem levanta a mão pouca gente alguns oram mas não temos cultura disso quando o diabo quer impedir o crescimento de uma igreja quando a igreja quer estragar uma igreja local que está crescendo quem ela ataca primeiro? tem na liderança capítulo 11 é uma beleza surgiu a igreja de Antioquia Barnabé traz Paulo de volta a igreja estava bombando o que que Herodes faz? pende a Tiago e a Pedro mata Tiago e deixa Pedro o que era feriado prolongado para matar na segunda-feira mas Pedro estava lá e o que que a igreja estava fazendo? orando e disse que orando incessantemente objetivamente em favor dele e o que que acontece quando uma igreja se reúne para orar pelos seus líderes Deus age Deus dá ordem ao anjo o anjo vai lá tira Pedro liberta Pedro nós criamos agora em Piês um costume um ministério é que tem oração na hora do culto tem uns irmãos lá que perde o culto para ficar numa sala lá orando a gente está imitando espuja e de vez em quando quando eu estou pregando eu sinto uns negócios assim as orações dos irmãos todo culto tem que ter quebrantamento depois da palavra todo culto tem que ter conversão todo culto tem que ter resultado a pregação tem que ter resultados práticos pregação sem aplicação não adianta nada a pregação depois de ouvida o crente não pode ficar admirando ah que sermão lindo não ele tem que sair de lá quebrantar dizer senhor senhor falou comigo eu tenho que mudar minha vida vocês estão entendendo o que eu estou dizendo teve uma irmã lá da congregação que a gente tem muitas congregações a irmã falou pastor Arival olha o senhor precisa ajudar o nosso pastor lá e por que minha irmã porque durante a semana o nosso pastor é invisível ninguém vê e no domingo ele é incompreensível porque ele prega e não entende nada um evento desse aqui a gente tem que falar de cosmovisão reformada mas você chegar no domingo pra pregar pra um crente numa congregação de pobre sobre cosmovisão reformada o cara vai achar que é a visão de cosmo alguma visão nova e tem igreja aí que só estuda os erros dos outros a nossa igreja é certa aí começa a apontar os erros da CCB os erros daquela igreja tal os erros daquilo ali meu irmão a igreja não é edificada apontando o erro de outro não você confronta a mentira pregando o que? a verdade se o crente é alimentado na verdade pode deixar só o do cabra porque ele tem a verdade e o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade e ele vos guiará a toda o que? e as minhas ovelhas ouvem a minha boca e me seguem elas não quem é o não não se desvia então nós temos que convocar a igreja para orar tem que ter culto de oração todo dia na igreja tem que ter culto de online culto de WhatsApp de oração não tem o WhatsApp da fofoca? tem não tem essas pessoas que ficam mandando recado para os outros nas redes sociais use as redes sociais para mobilizar a igreja para orar o poder de Deus só vem através da oração você tem a palavra você tem o Espírito Santo e para ter o poder você tem que ter o que? oração vocês estão entendendo? quem está entendendo aqui? então não adianta seu pastor pode ser o cabelo mais competente do mundo se você não cozinhar ele se ele não tiver cozido em oração não vai acontecer nada com a pregação dele a igreja vai entrar ano sai ano do mesmo jeito é uma igreja sem relevância é uma igreja e eu vou dizer para vocês irmãos quando a doutrina é muita sem o poder do Espírito Santo as pessoas se tornam mais críticas do que quebrantadas quem quebranta a igreja é o Espírito Santo quem quebranta a igreja é oração tem uns irmãos que só vivem discutindo teologia ah pastor quem é a mulher de Caim? eu falo vai cuidar da tua ela pode estar lhe batendo um par de chifres você está preocupado com a mulher de Caim lá não sei aonde outro dia chega um cara para mim pastor Arival o que você acha do teísmo aberto eu falei ia abrir o teísmo eu não estou nem sabendo porque tem gente que fica só nessa assiste vídeo assiste vídeo vai ler a Bíblia desgramada para de assistir vídeo e vai ler a Bíblia palavra de Deus estudar a palavra de Deus orar pastores pelo amor de Deus sai desses grupos tem pastor que faz parte de tudo quanto é grupo é de astronauta cristão de reformado cristão de tudo ele faz parte sua igreja faz vigília ou não? tem que fazer vigília departamento infantil botar as crianças para orar as crianças ajoelhadas aprendendo a orar orar está terminando o tempo o que nós precisamos para revitalizar a igreja? primeiro o Espírito Santo a palavra a oração quarta coisa importante atos dos apóstolos versículo 42 atos dos apóstolos 542 vamos ler juntos o que é que diz? vamos lá gente e todos os dias no tempo e de casa em casa não cessava de ensinar e de pregar Jesus quem que eles pregavam? Jesus não era a fé reformada Jesus o o Cristo e eles pregavam quando? repete pra mim esse está o segredo igreja tem que ter culto o que? todo dia você tem que pregar todo dia tem que semear a bíblia todo dia e a nossa geração ganhou de presente agora chamadas redes o que? sociais a IPPTV ela prega o evangelho 24 horas por dia no mundo todo porque a rede é o que? mundial então é o seguinte se a sua igreja porque esse modelo de igreja prebiteriana vou falar aqui que faz faz uma escola dominical corrida no domingo de manhã um culto à noite um culto de quarta-feira de oração e doutrina pra quem não precisa de doutrina porque eles não vêm essa igreja vai crescer? essa igreja vai ser revitalizada? não vai se nós temos banco 24 horas posto 24 horas drogazio 24 horas que é droga nós temos que ter igreja o que? 24 horas se o cara for se matar aqui meia noite em Campina Grande vai encontrar algum pastor? uma igreja aberta disponível? tem? a gente critica os neopentecostais mas os neopentecostais cresceram usando o que? as madrugadas da televisão se é pra ganhar dinheiro a motivação tá errada mas todo dia eles tem culto de manhã de tarde e uma placa bem grande na entrada pare de sofrer texto tem isso no marketing bem feito fosse uma prebiteriana diz você é arminiano ou você é o cara não sabe que é arminiano o cara não tá interessado nisso vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? pastor eu vou fazer uma live live sobre o que meu irmão? ah sobre a filha de Jefter será que ela foi sacrificada ou não? eu falei misericórdia ninguém nem sabe o que é Jefter você já viu Francisco tem um programa de televisão lá em São Paulo que é só isso bota dois pastores um conta por favor pra ficar brigando isso edifica a igreja? isso atende a necessidade das pessoas? irmãos não basta amar a pregação tem que amar as pessoas pra quem a gente tá pregando tem que ter compaixão das multidões qual é o projeto da igreja hoje? tem que ser um tema só um tema aqui da consciência cristã é como passar a fé pras novas gerações cadê as crianças os adolescentes os jovens da nossa igreja? você tá falando pra ele sobre João Calvino e o traficante tá falando ele agora de uma droga moderna que tem aí quais são as angústias da nossa geração dos nossos jovens dos nossos adolescentes eles precisam ser amados precisam ser acolhidos precisa ter agenda na igreja os pastores estão acabando com as escolas dominicais os conselhos como é que nós vamos passar a fé pras crianças se não for através da escola dominical se os pais não tem tempo durante a semana então nós precisamos trabalhar irmãos o que tá matando a igreja o que mata a igreja é a preguiça do pastor dos presbítulos e dos crentes eu não vou voltar mais depois desse sermão mas eu vou dar esse recado presbítulos só pra ser garçom de Santa Ceia pra que que serve? presbítulos que não ora que não visita que não motiva que não é referência pro rebanho como é que pode gente? e o pior é que as pessoas estão fazendo teologia pra justificar a inércia eles dizem o seguinte que não adianta evangelizar tem que pregar a doutrina e Deus vai mandar os eleitos mas onde é que tá isso na Bíblia? Jesus diz toda autoridade me foi dada no céu portanto o que? ide fazei discípulos Jesus percorria a cidade as aldeias pregando ensinando e curando nós temos que trabalhar é a lei da semeadura que muito semeia muito o que? colhe por que que a igreja tá morrendo? porque ela não tá trabalhando no poder do Espírito Santo pregando a palavra evangelizando não vai não cresce morre mesmo diz o texto que todos os dias no templo no espaço sagrado eles nem tinham o templo judaico ainda e de casa em casa eles saiam pregando o que? o evangelho irmãos hoje nós podemos pregar em hospital em escola em praça pública em empresa nós nunca tivemos a oportunidade nós estamos tendo hoje as pessoas estão desesperadas se você quiser abrir um pequeno grupo de estudo bíblico na sua casa você vai ter gente querendo aprender a bíblia tem que trabalhar vocês estão entendendo ou não? pastor vamos trabalhar pastor só ganha bem compara seu salário com o salário da igreja e os crentes da sua igreja trabalham pelo menos oito horas por dia ninguém tá vendo o que você tá fazendo mas Deus tá vendo e Deus não vai abençoar o preguiçoso preguiça na bíblia é pecado vocês estão entendendo? é pecado presbíteros deixa que de querer ser dono de igreja tem os presbíteros que eles se acham e os presbíteros que são da família fundadora quem fundou a igreja foi Cristo tonto ele é a rocha a igreja é edificada por ele eu edifico a minha igreja não é a tua família para de encher o saco a igreja é de Cristo nós dependemos dele então nós precisamos de um avivamento tá certo para Deus limpar a igreja santificar a igreja irmãos a coisa mais prejudicial para a vida da igreja é uma liderança que não é chamada por Deus porque abaixo de Deus Deus trabalha com liderança lembra de Moisés Deus diz para Moisés Moisés diga ao povo que marche Deus poderia dizer para o povo mas ele diz Moisés diga ao povo o que é que que marche na hora de abrir o mar vermelho Moisés bota o cordão o bastão aí né colocou na hora de fechar ele chama Moisés Deus trabalha com liderança agora se a liderança é preguiçosa se a liderança quem tem que ter paixão pelo crescimento da igreja é um pastor eu estou 27 anos lá em Pinheiros eles querem acabar com tudo querem acabar com o cu de Natal ah porque Natal não sei o que o sol Constantino vai para o inferno Natal Jesus nasceu é o fato mais importante vamos fazer cu de Natal dezembro inteiro vamos botar os corais na rua vamos para o shopping vamos evangelizar vamos falar que Jesus existe que ele é a solução preguiça quem é pré-repitorena raiz aqui cu de passagem de ano dia 31 os crentes hoje vão tudo para a praia encher a cara tomar goró dia 31 tem cu de passagem de ano para dizer senhor o senhor é o dono da nossa vida o senhor é o senhor do nosso tempo nós precisamos do senhor para o ano que vem vocês entendem não é não é é atitude Deus vê o coração vocês estão entendendo o negócio ah esse negócio de distribuir folheto não resolve quem falou para você que não resolve porque tem os pastores aí que nunca plantou igreja está dando curso de plantação de igreja o cara nunca ganhou um pai Jesus e é mestre indiscipulado vocês estão me entendendo ou não nós precisamos irmãos fazer a obra de Deus de acordo com a palavra de Deus louvado seja Deus por esse tema foi o Espírito Santo que inspirou esse tema não por força nem por violência mas esse calvino aqui pregando nesse público aqui cheio do Espírito Santo vai ter cu todo dia porque as pessoas vai espalhar uma notícia aqui em Campina Grande que lá na primeira igreja tem um pastor baixinho chamado Calvino que está pregando a Bíblia isso aqui vai encher todo dia quantas vezes o Wesley pregava por dia quantas vezes o George Field pregava por dia quantas vezes o Mood pregava por dia e pregava no poder do e pregava quem a Cristo a Cristo um pastor que trabalha inspira a igreja a trabalhar tem crente lá em Pinhas e pastor eu não gosto do senhor mas pelo menos o senhor é trabalhador é a minha avó que dizia minha avó diz o diabo tem todos os defeitos mas trabalhador ele é ele está ao nosso o que? 24 horas esperando uma oportunidade irmãos vamos buscar esse poder vamos buscar esse poder o poder a palavra a oração e o trabalho é que faz a igreja crescer a igreja de Jerusalém não tinha nada que nós temos hoje não tinha banda de louvor não tinha microfone não tinha espaço não tinha nada em 30 anos ela venceu o império romano debaixo de perseguição você acha que Deus não vai cobrar de nós da nossa geração vamos ficar de pé quem puder vamos fazer um compromisso você vai voltar consciência cristã você tem que sair daqui consciente que nós não podemos fazer a obra de Deus se não for pelo poder de de Deus amém você vai orar mais você vai ler a bíblia mais você vai trabalhar mais irmãos nós precisamos passar a fé para as novas gerações as nossas crianças elas estão na mira do capeta querem destruir a família a partir das crianças a igreja tem que ter a criança está com uma agenda principal dela agora as novas gerações amém temos que cuidar dos nossos filhos discipulados atividade acampamento acompanhamento pastoral tudo treinamento de pai para fazer culto doméstico tudo e você pai tem que olhar para a igreja e dizer a igreja é minha parceira juntos nós vamos vencer no poder do Espírito Santo amém Senhor Deus nós estamos aqui pai e o senhor conhece a nossa fraqueza o senhor conhece que sem o senhor nós não podemos fazer absolutamente nada pai nós precisamos do poder do Espírito nós precisamos nós precisamos de um avivamento de um enchimento de poder de plenitude do Espírito Santo não importa senhor a palavra o termo nós precisamos de ti sem ti não podemos fazer nada senhor sem o poder do teu espírito a nossa palavra é vazia nós precisamos de quebrantamento senhor somos uma igreja soberba vaidosa orgulhosa espiritualmente somos uma igreja analfabeta da Bíblia somos uma igreja descomprometida senhor a minha agenda é mais importante que a agenda de Deus as minhas coisas são mais importantes que as coisas de Deus estamos dando as sobras para o senhor e pai se nós não aprendermos o princípio das primícias de buscar o teu reino em primeiro lugar nada de extraordinário vai acontecer na nossa vida nós estamos aqui com vários irmãos líderes pastores alguns desmotivados desanimados porque a sua igreja não cresce porque muitas vezes está pregando e não está vendo conversão senhor está desanimado desiludido por frustrações decepções mas usa Deus esse período aqui para curar o nosso coração sarar nossa alma tirar todas as tristezas frustrações desapontamentos e que a gente volte para o campo para a nossa igreja disposto a buscar esse enchimento do Espírito Santo a pregarmos a Jesus a orarmos mais a lermos mais a Bíblia a trabalharmos mais no reino de Deus faça isso para o louvor do teu nome para a glória de Jesus amém 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 amém